As forças dele estão pela metade Dropa ajustada, 130 metros Busca o sustão com o setor Charlie Busca o susto Busca o susto Busca o susto Aliados vão obter o objetivo Charlie 1 Aliados vão obter o objetivo Charlie 1 Aliados vão obter o objetivo Charlie 1 Aliados vão obter o objetivo Charlie 2 Aliados vão obter o objetivo Charlie 1 Não dêem aos russos a chance de recuperar terreno! Achei um! Achei um! Lá vai, granada! Ameaça neutralizada! Um perigo ameado! Eu preciso recarregar! Setor Alpha sob controle! Em plantarinho hostil! Fazer de mim! Um perigo ameado! 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 O setor Evo está sob nosso controle. Setores seguros, se preparem para manter. Lá, pare essa merda! Vila do Estado! Tudo bem! Os russos estão com poucas tropas de suprimento. Preciso de um segundo! Preciso de um segundo! Afio! Nós tomamos a maioria dos setores. Agora, defendam a qualquer custo! E arranjem munição! O setor Alpha foi capturado. O setor Alpha foi capturado! Olha dentro do Estado. Ainda não pode voltar. Não pode voltar. Olha dentro do Estado. Eles estão recuando. Bom trabalho, Simpátria. Vocês ganharam aliados em casa. Bom trabalho, Simpátria.